Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal aqui. Se você não me conhece, eu sou o Fê e esse aqui é meu canal onde a gente conversa sobre tudo no mundo dos games e dos consoles. E no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês mais uma vez sobre Starfield. Eu fiz um vídeo há alguns dias fazendo análise dele no Xbox Series S e o jogo é simplesmente sensacional no console. Mas aí fica o questionamento, será que Starfield é tudo o que a gente espera dos exclusivos de Xbox rodando no Xbox Series S? Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes, se você quer comprar jogos ou Game Pass, vai lá na Very Hard Games. Os caras são sensacionais e o atendimento deles é de primeira. Eles são parceiros do canal, então são super confiáveis, só trabalham com códigos de 25 dígitos e vocês vão curtir demais o atendimento da galera. E se você gostar desse vídeo aqui, deixa o gostei aí embaixo, isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas. Também se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e gostar desse tipo de vídeo aqui. E deixa seu comentário aí embaixo, tanto sobre o vídeo quanto sobre o assunto. Então, sem mais delongas, bora lá! Eu fiz um vídeo há alguns dias atrás fazendo análise de Starfield rodando no Xbox Series S. Realmente o jogo tem um trabalho diferenciado no console. E isso, pra quem não sabe, envolveu uma equipe muito grande. Foram mobilizados as pessoas que construíram o Xbox Series S, o pessoal da engenharia avançada da Microsoft e também o pessoal da AMD pra trabalhar com o FSR da melhor maneira possível no console. E o resultado foi o que a gente viu. Um jogo de dimensões gigantes rodando no Xbox Series S com uma qualidade muito boa. Qualidade de texturas boas, qualidade de densidade boa, partículas e afins. Tudo de maneira como deve ser em um console de nova geração. É claro que nem tudo é perfeito, o jogo roda a 30 FPS, apesar deles terem mascarado muito bem essa taxa de quadros na gameplay. Ele cai essa taxa de quadros um pouquinho quando você tá em algumas cidades maiores, como New Atlantis, por exemplo. Mas eu falo isso tudo lá na review completa que eu fiz do jogo rodando no Series S. Desde que eu fiz essa análise, eu tenho uma questão em mente que eu gostaria muito de compartilhar com vocês e ver o que vocês acham. O resultado que a gente tem em Starfield é tudo que a gente espera dos exclusivos de Xbox no futuro rodando no Xbox Series S? Bom, a minha opinião é que sim, a gente espera jogos rodando com uma qualidade gráfica excelente no console, principalmente quando os jogos são da Microsoft. E a gente tem jogos no futuro aí com capacidade de sobra pra poder nos surpreender rodando no console. O primeiro deles já é agora no mês de outubro, que é o Forza Motorsport. Forza Motorsport já divulgou essa semana os dois modos gráficos que ele vai ter no Xbox Series S, sendo eles um a 1440p 30fps e outro a 1080p a 60fps. Uma coisa que me chateou um pouco é que esse jogo fez uma propaganda de ray tracing usando a potência do Xbox Series S e X. E no Series S, aparentemente, pelo menos no lançamento, a gente não vai ter ray tracing em tempo real ali no jogo, na gameplay. Apesar de todo mundo que jogou falar que o jogo tá maravilhoso, com a iluminação muito boa, mesmo sem estar com ray tracing na pista e nos carros no Series S, Eu acho que foi um pouquinho de vacilo deles fazer essa propaganda em adiantado, ou pelo menos deram a entender que sim teria esse recurso no console. Pra quem não sabe, o Forza Motorsport utiliza a Forza Tech Engine, que é o motor gráfico de Forza Horizon 5, por exemplo. Só que nesse jogo, ela foi atualizada pra parecer ainda mais real e ficar ainda mais bonita. E agora eu fico pensando, né? Eu quero que vocês imaginem também. Pensa num Forza Horizon 5, que já tem um gráfico absurdo vindo com uma engine atualizada rodando no Xbox Series S a 1440p 30 e a 1080p 60fps. É claro, é um jogo fechado, é um jogo de circuito, mas mesmo assim é uma experiência gráfica muito bacana no console e eu mal posso esperar pra testar esse jogo eu mesmo e trazer a análise dele aqui pra vocês no canal, espero trazer em breve. E tirando o Forza Motorsport, a gente ainda tem mais dois jogos que vão chegar com essa engine no console, que podem mostrar muita qualidade gráfica. Sendo eles o primeiro Flight Simulator 2024, que muita gente achou que seria uma atualização com algumas coisas, mas não, gente. É um jogo completamente novo. E ele já utiliza a Forza Tech nessa versão atualizada. A Zobo é quem tá produzindo esse game, desenvolvendo esse game pra Microsoft. E o outro é o Fable. O Fable, ele tá sendo feito pela própria Playground Games, que é a produtora de Forza Horizon 5, que tá se aventurando agora fazendo um RPG clássico lá do Xbox original e que está utilizando também a Forza Tech pra poder fazer esse jogo. Então, a gente já viu um pouco pelo showcase que o resultado tá muito bom, mas não dá pra saber se ele tá rodando no Series X ou num PC, então a gente sempre fica mais com o pé atrás pra ver os resultados finais. Mas agora imagina um Fable, que é um jogo RPG muito denso, com aquela qualidade gráfica da Forza Tech nessa nova versão, chegando no Series S a 1440p 30 e 1080p 60fps. Pra mim, pro valor do console, por ser um console de entrada, já é um resultado muito bom e é isso que eu espero que o Xbox entregue nele. E por último, eu não poderia deixar de citar ele, né? Que é o Hellblade 2. Hellblade 2 promete ser um deslumbre gráfico, um jogo ali realmente focado em ser cinemático, em ser bonito, em mais historinha. E é um jogo que utiliza o Unreal Engine 5, que é um motor gráfico muito moderno, de nova geração, que tá sendo utilizado em vários títulos agora e que, querendo ou não, tem um probleminha aqui e ali pra rodar nos consoles em geral, quem dirá, no Series S. Mas como é um jogo da Microsoft, tem um investimento muito grande por trás desse jogo e eles podem colocar, inclusive, as mesmas equipes pra poder trabalhar nesse jogo e ajudar na otimização dele pro console, eu acredito que o jogo também vai ser um deslumbre gráfico no Xbox Series S. Resta a gente aguardar pra ver, mas de fato, o resultado que Starfield entregou no Xbox Series S tem que se tornar um padrão no console, pelo menos nos jogos first party do Xbox. Mas, essa é a minha opinião. Me diz aí embaixo o que você acha nos comentários. Vocês acham que poderia ser melhor que Starfield no Xbox Series S? Ou vocês acham que o resultado foi excelente e que os próximos jogos podem entregar algo mais ou menos nesse nível? Gostaria muito de saber o que vocês acham e o que vocês pensam sobre isso. E não se esquece, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o gostei aí embaixo, isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas. Também se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo aqui e não for inscrito ainda. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, até mais ver mais um vídeo e tchau, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí